Tá, tá ali o Rafael, inteligente Mas claro, estaria classificado Vem aqui o Aleph Manga Escapa pela esquerda, Manga Entrou na área, vem bem no desame Chega bem ali pra cima Novamente o Pedro Henrique Já se pediu o recebo Já se deu mole, recupera o Curitiba Caio com ela Tenta a finta, Caio vai pro fundo Rafael, bem demais, hein? Bem demais o zagueiro do Cascavel Rodrigo Alves Take me home To a true world sea There's blood in the water Tomorrow in the desert It's our home A little alive Aqui pra trás Vem o Atlético Alex Santana pro gol Desfia na hora H Vibra demais Cima da barreira Bruno pro gol André Luiz Olha a sobra Robson botou lá dentro Chega pra tirar O Rafael Coisa do Cascavel em linha Herança cavadinha no fundo Thiago Heleno Desfiou pra fora Essa descida Pedrinho Mas eu passo com o Fernandinho Na cavada Quarte do Rafael Gama I could be something I could be something This could be my last chance This could be our final days This could be the start of something new If I can somehow just make it back to you If you're feeling lost Sing this song with me It will shine a light A road that you can see Turn away Carry me Take me home Take me home Save 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 me home Está aí o chileno Abriu na ponta Bola no fundo Acelerou Cruzou pra trás Era pro Robson Quem chegou antes Pra cortar Foi bem ali O Rafael Muito expectativa em cima desse jogador Nathanael O cruzamento Feito Tirou o Rafael Ela volta com Aыш Achei ÉBriu na ponta Achei EBriu na ponta Achei EBriu na ponta Achei I will change, I will never change my way, cause I'm still praying and trying to see Cascavel precisa de um gol pra provocar pênaltis, escanteio cobrado, toque, ela vai passando Faz o toque, faz o toque errado, Alex Santana, ganha bem, protege, abriu Se enroscou, Vitor Roque, perdeu a posse de bola, Rafael tomou dele, se manda a serpente Coxa já tá com a bola de novo, buscando empate, novamente Vitor Luiz, levantamento, subiu Rafael Tá aí Rafael Passo na defesa atleticana Você tá vendo aí o Rafael Carlos Cruz Atrás com o Thiago Heleno Escola o lançamento Heleno, a bola aqui com o Gramado O Pablo antes dele, Rafael Música 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 Bruno Bruno Boa finta do Bruno Gomes, olhou, cruzou na boca do gol, corte do Rafael Moreno ajeitou, já cede Música Vem William recuando pro goleiro, sai o André Luiz do toque Ali com o Rafael E agora ó, bateria esminilhando, vai de longe Tinha dado uma sumidinha nesses últimos minutos, hein, é bom jogador Aleph Manga, na direção do Rodrigo Pinho, Rafael fez o corte Tinha que ter dado um bico pra frente, aí a bola sobrou, Bruno Nascimento Chamou a tabela por baixo, pintou o corte, tirou ali o Ferreira Que coisa, hein Música Aqui vem o Furacão de novo Hugo Moura com ela, meteu na área, corte do Rafael Música Música Aí o goleirão André Luiz Trabalhou com o Rafael Segurou ali o Matheus, tocou atrás, o Rafael vem Fez a finta, evitou a saída, tá valendo Música Música Vinho Vai ter que recomeçar os 11 homens do Atlético que estão no campo defensivo, hein Boa bola aqui com o Matheus Música Música